E aí, você que tá procurando aquela base box de solteiro pra acoplar o seu colchão, bem espaçosa, que tenha baú também, hoje vou estar apresentando pra vocês essa base que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis. Um produto todo confeccionado em madeira pinos, um material que tem uma descoberta incrível, uma durabilidade incrível também. Toda em corino, tá? Corino é um couro ecológico, um produto muito bacana que vai te fornecer uma oportunidade bem incrível, pessoal. Ela tem uma altura de 36 centímetros, tá? Uma largura de 88 centímetros e um comprimento de 1 metro e 88, pessoal. Temos disponibilidade também na cor preta, tá? Olha que bacana aqui os detalhes dos seus puxadores. Muito bacana. Nós na Estrela também temos colchões, tá? E aqui, olha, isso aqui é o que te dá sustentabilidade, até pro seu colchão também não ficar sambando. E falando um pouquinho mais da base, olha o tamanho do seu baú, pessoal. Bem incrível, né? Olha. Seus pistões a gás. Olha isso aqui. Onde você pode estar guardando edredom, algumas outras peças também. Pessoal, essa aqui é a oportunidade. Um preço muito acessível, materiais de altíssima qualidade que vão te dar uma durabilidade bem bacana. Olha os seus pés. Então não percam essa oportunidade, tá? Tchau.